Hoje a gente vai aprender a música A Ele A Glória com introdução Tudo passo a passo e creio que tu vai gostar até o final Os acordes da introdução Então primeiro eu vou fazer os acordes que são a base E depois vou passar o passo a passo pra montar a mão esquerda e a mão direita E depois vou passar o dedilhado Que é a frase introdutória De começo com a mão esquerda, se você não está conseguindo fazer esticar a mão Fazer os dois dedos, você pode só apertar com o polegar Tudo que, todos os tipos de acordes que for usar É só o polegar, só usa só o polegar E aí depois vai ficar mais fácil Aí você usa os dois que vai te ajudar melhor, vai preencher mais Fazer a primeira e quinta do acorde Mi menor, tá? Com o dedo 1 e 5 As duas notas são Mi, tá? Tô oitavando Aí depois vou fazer o acorde Dó maior, o mesmo esquema Os dois dedos da ponta, tá? Um e o 5, Dó e Dó, tô oitavando também O Ré maior, na mão esquerda Ré e Ré, tá? Oitavando E voltamos ao Mi menor, a mesma coisa na mão esquerda Mi com Mi E na mão direita, a mesma coisa, os dedos Fala tecladista, música de plantão Eu sou o Gabriel, tecladista e pianista E se você está curtindo esse tipo de vídeo Já deixa o seu like pra estar ajudando Fortalecendo aqui a família Eu quero que você comente aqui embaixo Para mim saber o que você está achando nesses vídeos E não esqueça de estar compartilhando esse vídeo Cara, vai ajudar muito Impulsionando mais E aqui você aprende esses tipos de assunto Como tocar teclado Como tocar piano Com técnica Com harmonia Esses assuntos e muito mais Eu abordo melhor todo esse tipo de conteúdo No meu curso, tá? Onde você vai aprender a tocar de ouvir Harmonias, improvisos Como tocar dentro de uma banda E todo esse compilado Eu vou deixar o link abaixo, tá? Clique lá E você já vai ganhar desconto Como você pode fazer os acordes? Pode fazer com os dedos 1, 2 e 4 Ou fazer o pé de galinha Dedo 1, dedo 2 e dedo 3 Então, o macete é você fazer 10, 15 vezes Só com a mão direita Depois, com a esquerda Pra ficar mais maleável Você já tem uma informação daquilo Que você tem que fazer Tá ficando mais fácil? Você já começa a juntar as duas Então, Mi menor Dó maior Depois, Ré maior E por último, Mi menor Agora, a quantidade de batida nos acordes Faz devagar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Repete Muito tranquilo Então, na sequência Eu fiz primeiro o Mi menor Depois o Dó maior Depois o Ré maior Depois o Mi menor Muito tranquilo Quase devagar Eu não tô fazendo aqui Bom, agora que a gente já aprendeu os acordes da introdução Agora a gente vai aprender o dedilhado Pra gente encaixar Bom, agora que a gente vai aprender o dedilhado E agora vamos misturar os acordes Junto com o dedilhado E por último Vamos ver os acordes dessa música E também tocar um pouco o trecho dessa música Então, vamos lá Na primeira parte Que fala Porque dele por ele É o começo, né? Depois da introdução A gente vai usar os acordes de Dó Dó, Ré E Mi menor Esses três No refrão Aí quando vem Aí nessa parte vai ser Os acordes de Dó Ré Depois vai vir, no caso, o Sol maior Dos tempos Ré dos tempos Mi menor Quatro tempos no Mi menor Aí depois Aí, né? Ló Dó Dó O Ré maior Três Quatro Pra sempre Vai cair no Mi menor Quatro tempos, né? Mi menor de novo Quatro tempos Se ele for repetir novamente o refrão Aí tu faz Essa mesma estrutura Na outra parte Com profundidade Essa parte Até antes de chegar o refrão de novo Essa daí Só usa os três acordes Que eu comentei antes, né? Que é o Dó O Ré E o Mi menor Aí o refrão Do Dó Do Ré No Sol maior Dos tempos Ré Dos tempos Mi menor Quatro tempos no Mi menor Aí depois Aí, né? Dó Dó O Ré maior Três Quatro Pra sempre Vai cair no Mi menor Quatro tempos, né? Mi menor de novo Quatro tempos Então a gente já tem a forma simplificada Quando for estrutura de estrofe De refrão Já tá tudo certo Agora vamos tocar Mas a maioria É isso A gente vai usar Quatro batidas E alguns em específico A gente vai usar Duas batidas A gente vai usar A gente vai ver Cadê Amém. 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 Aí para não ficar aquela coisa muito sol, a batida, entendeu? Você pode pegar o próprio acorde que você está tocando e fazer o dedilhado em cima dele mesmo. Só de você pegar e fazer isso. Em vez de ficar só batendo todos juntos, começa a dedilhar, começa a variar e ele vai brincando. Porque aí você vai encontrar novas possibilidades. Isso aí vai te fazer você tocar de uma forma bem diferente. E claro, isso vai impressionar. Isso vai ser um destaque. Só por fazer mínimas coisas, pequenas ferramentas que você for colocar, isso já vai ser grande recurso. Isso já. Se você seguiu até aqui esse passo a passo, com certeza você já teve um resultado fenomenal. Continue treinando para que cada vez mais fique mais flexível, fique mais suave de você executar essa música. Vou deixar esses outros vídeos para você aprender outras músicas, outras técnicas. Continue comigo aí assistindo aí. Tchau. 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 Tchau.